E neste sábado o Hemocentro de Ribeirão estará aqui em Matão para fazer mais uma campanha de doação de sangue. Neste momento eu converso com a doutora Fernanda que vai nos explicar como que será essa coleta. Doutora, mais uma vez o Hemocentro de Ribeirão Preto aqui em nossa cidade fazendo uma campanha, mas desta vez três sangues aí estão em falta, né? Isso, o Hemocentro de Ribeirão Preto ele é o nosso parceiro da nossa agência transicional aqui. Então o sangue que a gente usa em Matão, o sangue que o matonense usa é o sangue que vem do Hemocentro de Ribeirão. Então a gente precisa que os estoques dele estejam bons para que os nossos estejam bons também. A coleta vai ser na escola Adelina Bordinhon, como você já falou, das sete ao meio-dia. Ele não está distribuindo as senhas, a gente tenta coletar entre 200 a 250 bolsas, é a média que coleta lá. E esse ano, dessa vez a gente precisa especialmente dos sangues RH negativo. São sangues A negativo, B negativo, O negativo, que são os sangues mais difíceis e que estão com os estoques baixos. Doutora, quais são as orientações para esses doadores? Bom, quem tiver interesse em estar vindo doar sangue, ele precisa saber que não pode consumir álcool no dia anterior, não deve consumir cigarro, não precisa vir em jejum, mas não pode ter alimentações copiosas, com grande volume de gordura, que aumenta o risco também de você ter um mal-estar e você estar saudável. Pessoas que não estejam saudáveis não são bons candidatos. Essa coleta é uma parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzoni, né? Isso. É uma parceria porque a gente precisa deles, a gente precisa ajudar com doadores. E é importante frisar que esse sangue vem aqui para a nossa cidade depois. Isso. O nosso estoque de sangue, aqui na nossa agência transicional, ele é abastecido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, o que a gente consome para as nossas cirurgias eletivas, para os nossos acidentes, o paciente que chega acidentado na rodovia e vem parar aqui no Malzoni, ou que sofre um acidente dentro da cidade, ou qualquer tipo de trauma, né? Arma de fogo que vem parar aqui, se a gente não tiver o estoque que a gente deve ele ao Hemocentro de Ribeirão Preto, a gente não consegue atender esses doentes. Agora, existe algum limite de idade e de peso para esse doador? O paciente, ele pode doar sangue dos 18 aos 60 anos, tá? Se ele já for um doador comprometido, frequente, às vezes a gente permite que doe até um pouquinho mais, 65 anos. Dos 16 aos 18 anos, ele pode doar sangue se estiver acompanhado por um responsável. O peso é 50 quilos para as mulheres e 52 quilos para os homens. É isso, e saúde, tem que ter saúde. Então, só para afirmizar, quando que acontece a coleta e qual é o horário que as pessoas podem se dirigir até a escola Adelino Bordion? Esse sábado, das 7h ao meio-dia, eles vão estar distribuindo as senhas. E na escola Adelino Bordion, que você já falou, né? Esse sábado, gente, tem que ir lá doar. E aí E aí E aí E aí